Como o Fabrício Peruso fez para fazer um investimento onde ele investiu inicialmente 37 mil reais e depois de 1,5 anos, depois de um ano e meio, ele conseguiu ter um lucro nesse negócio de 154 mil reais. Olá, aqui é o Rafael Yante e no vídeo de hoje eu quero dar sequência a um vídeo que eu já fiz e eu já postei recentemente aonde eu contei sobre um dos investimentos do Fabrício Peruso. No vídeo de hoje eu quero contar o segundo investimento que ele fez. Na verdade o Fabrício Peruso já fez vários investimentos, ele é um investidor em imóveis há muitos anos. Ele tem um blog chamado Investimento em Imóveis que eu sugiro fortemente que você vá lá, que você leia alguns artigos, sugiro que você leia o artigo que foi base para esse vídeo e base para o vídeo anterior, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Legal, mas então vamos explicar nesse vídeo como que o Fabrício Peruso fez esse investimento e como que é um dos modelos de negócios que o Fabrício usa. Tudo começa com a aquisição de uma carta de crédito ou melhor, com um consórcio. O Fabrício, ele gosta muito de investir através de consórcios. Como que ele faz isso? Primeiro, ele vai lá e faz um consórcio aonde ele precisa pagar uma mensalidade, sendo que essa mensalidade pode ser de 500 reais por mês, mil reais por mês e aí vai depender. E tem um grupo de pessoas que paga todos os meses essa mensalidade. E aí, todos os meses, uma pessoa é sorteada para receber um montante, que pode ser de 100 mil, de 200 mil, 300 mil, vai depender do tipo de consórcio que você for pegar. Mas essa pessoa vai poder comprar um imóvel com esse montante e ela vai ter um saldo devedor que ela vai precisar pagar ainda durante mais alguns anos. Show de bola! Então, o que o Fabrício fez? Ele fez, então, essa carta de crédito e ele foi pagando essa mensalidade até que ou ele deu um lance para poder receber aquele montante de 80 mil reais, que era o montante que ele precisava para fazer a compra de dois terrenos. Então, ele conta nesse artigo que eu li lá no blog dele, ele conta que ele pagou inicialmente 37 mil reais para poder receber essa carta e ele pegou esses 80 mil reais e fez a compra de dois terrenos. Esses dois terrenos estavam um do lado do outro e é bem provável que o Fabrício tenha feito um excelente estudo de viabilidade para saber se aqueles terrenos eram realmente bons para fazer uma construção. Mas não foi ele próprio que foi lá e fez a construção. Ele pegou esses dois terrenos e ele fez uma troca, ele fez uma permuta com uma construtora que ele já conhecia e foi, por sinal, a mesma construtora que ele fez a troca de outros dois terrenos que eu contei lá no vídeo 1. Bom, mas o que ele trocou? Ele trocou dois terrenos por alguns apartamentos. Mas essa troca foi um pouquinho mais complexa do que a troca que eu contei a respeito no vídeo anterior. Nessa troca aqui, o Fabrício Peruso trocou dois terrenos por dois apartamentos inteiros e mais quatro apartamentos a preço de custo. Como assim, Rafael, apartamento a preço de custo? Isso mesmo. Nesse caso, o que acontece é que a incorporadora ou a construtora quando faz todas as análises para fazer uma construção, ela sabe exatamente quanto que vai custar a mão de obra, os materiais de construção, quanto que realmente vai custar fazer essa construção. E ela sabe, então, quanto que custa para construir um apartamento e o que acontece é que quando ela vende o apartamento na planta ou quando ela vende o apartamento já pronto, ela vai ter um lucro nesse negócio. Então, uma das vantagens que ela pode dar para o dono do terreno é fazer a venda do imóvel a preço de custo, sendo que esse dono do terreno, ele pode pegar esses imóveis a preço de custo e vender eles na planta ou esperar até o imóvel ficar pronto e vender posteriormente. No caso do Fabrício, ele pegou esses quatro apartamentos a preço de custo e ele deu um apartamento desses, que era a preço de custo, para um dos funcionários como forma de gratificação. E aí, esse funcionário pegou esse apartamento a preço de custo, então esse funcionário deveria... Então, esse funcionário deveria pegar esse apartamento a preço de custo e ele poderia comprar ele por 60 mil reais, que é o preço de custo. E o que ele fez? Ele não comprou, ele pegou esse imóvel e vendeu esse imóvel na planta, sendo que, ao vender o imóvel na planta, ele poderia vender por um valor de 30% mais alto do que o valor de preço de custo. Então, ele fez isso, ele foi lá e vendeu esse imóvel na planta e ele ganhou nesse negócio 18 mil reais, sendo que, então, esse primeiro imóvel o Fabrício Peruso deu como forma de gratificação para um dos funcionários dele. Então, o Fabrício tem uma empresa e essa empresa deve fazer vendas e esse funcionário ganhou essa possibilidade de vender esse imóvel na planta e ganhar 18 mil reais. E foi isso que ele fez. E esses outros três imóveis que o Fabrício Peruso tinha, que ele poderia adquirir a preço de custo, ele também vendeu esses três imóveis na planta por um valor de 30% a mais do que o valor do preço de custo. Eu já disse que o valor do preço de custo era de 60 mil reais, só que uma vez que o Fabrício vendesse isso por um valor 30% mais alto, ele ia ter um ganho nesse negócio de 18 mil reais para cada apartamento, o que dá um total de 54 mil reais. Ele pegou esse capital e ele... e ele pegou parte desse capital e pagou algumas parcelas do consórcio do saldo devedor que ainda tinha para pagar e ainda sobrou para o Fabrício dois imóveis inteiros que ele não teria que pagar o preço de custo, eram imóveis que vinham inteiro para ele e ele pegou esse capital, na verdade, ele pegou esses dois imóveis e ele não fez nada. Ele esperou até que a construção ficasse pronta, então a incorporadora foi lá, construiu o imóvel ou construiu o empreendimento e depois que estava construído, o Fabrício sabia que ele poderia vender esses imóveis por um valor um pouco maior ainda, maior do que o valor que ele tinha vendido na planta, os outros imóveis, e foi isso que ele fez. Na época, então esse artigo foi escrito lá em 2012, na época, o Fabrício Peruso conta que ele vendeu esses dois apartamentos pelo valor de 100 mil reais cada um, o que dá um total de 200 mil reais. Então, nesse negócio, o Fabrício conta que tem alguns custos embutidos e eu não vou entrar nesse detalhe agora, o Fabrício também não entra nesse detalhe lá no artigo, mas depois de pagar esses custos, depois de encerrar todos os custos do investimento, o Fabrício teve um lucro total nesse negócio de 154 mil reais. Esse negócio durou cerca de um ano e meio e foi um negócio que ele multiplicou em quatro vezes o valor inicial do investimento. E aí, no próprio artigo, o Fabrício conta que se ele tivesse pego esse dinheiro, ter deixado na poupança ou ter deixado em uma renda fixa comum, esse dinheiro levaria 30 anos para se valorizar ou para crescer a ponto de valer 154 mil reais. Bom, esse aqui foi o meu vídeo para mostrar um pouco esse segundo investimento que o Fabrício Peruso fez. Eu gosto de fazer uma ressalva aqui, dizer que o Fabrício é um profissional que tem anos e anos de experiência nesse mercado, e ele tem essa capacidade de fazer esse tipo de investimento. Não acho que esse tipo de negócio seja tão plausível para um investidor totalmente inexperiente que não tem nenhum know-how ainda do mercado, mas eu acredito fortemente que você pode construir a sua experiência, você pode construir o seu aprendizado, o seu know-how. Quando o Fabrício Peruso começou, ele não sabia tudo que ele sabe hoje, ele não tinha os contatos com as incorporadoras, ele começou fazendo um consórcio, comprando um apartamento usado, ou ele comprou um apartamento na planta e fez a revenda. Então, eu tenho certeza que o Fabrício Peruso começou aos poucos. E aí ele foi fazendo um, foi fazendo outro, foi fazendo o terceiro, e aos poucos ele foi aprendendo, tendo mais experiência, e ampliando a sua zona de conforto, a ponto de hoje ele ter a capacidade de fazer esse tipo de investimento, aonde ele consegue alavancar o dinheiro dele, alavancar as possibilidades dele, a ponto de investir inicialmente 37 mil reais em um negócio, comprando terrenos, usando consórcios, fazendo permutas com imóveis, com imóveis que ainda nem foram construídos. Então, esse tipo de negócio é real, você também pode fazer, e é claro, você precisa ir aprendendo, e se você quiser uma forma de ir aprendendo sobre isso, de conhecer melhor esse mercado, a minha sugestão é que você clique no link da descrição desse vídeo, para você receber o e-book Como Lucrar Investindo em Imóveis, esse é um presente que eu dou para quem se inscreve na lista VIP do Educar Imóveis, e lá, eu te explico três estratégias que você pode usar para conseguir lucrar investindo em imóveis, sendo que, essa estratégia que o Fabrício usou, que o Fabrício usa, eu falo um pouquinho dela nesse artigo, nesse e-book também. Bom, pessoal, mas então é isso, esse aqui foi o meu vídeo para falar um pouco sobre esse segundo investimento do Fabrício Peruso, se você quiser ter na íntrega esse material, eu sugiro que você clique aqui embaixo também no link para poder ler o artigo que o Fabrício Peruso escreveu, que foi a inspiração para esse vídeo. Sem mais finalizações, se você gostou do vídeo, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou, curte o vídeo dizendo que você gostou desse vídeo, essas são algumas formas de eu saber que você gostou e que você quer mais vídeos como esse. Esse tipo de vídeo aqui eu faço para inspirar você e mostrar que é possível para você também. se você não tiver as condições hoje de fazer esse tipo de investimento, você pode aos poucos ir criando essas condições. Obrigado e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!